Saiu aí o novo vídeo aí de uma cinematicazinha da galera mostrando coisas novas que vão vir, personagens novos, skins novas, então aqui vai ter a skin do ML Crow, de tempos em tempos eles sempre soltam esses vídeos, então eles são bem aguardadozinhos dentro da comunidade, saiu dia 25, então bora dar dali nesse rolê aqui, bora ver as paradas. Peraí, bora tá, 1080 né, mano, não era a skin que eu queria que ganhasse, mas bonitona né, pra quem não sabe essa skin aqui foi uma skin vitoriosa da, foi uma skin vitoriosa da, do evento de fanarts, que teve uns meses pra trás, provavelmente isso daqui é uma, é uma Lilias limitada que vai ser RGB, que vai sair em algum momento aí, e aquilo que a gente viu agorinha foi o esboço da, da S3 dela, então sim, a gente vai ter uma, uma Lilias limitada, além da Lilias ML e a Lilias padrão. Aí, esse aí é o esboço da, da S3. Mano, será que eles vão colocar ela pra dar dual attack na S1 igual a, igual a, a, a padrão e, e a ML? Porque não precisa né, teoricamente, mas, a Lilias tá com os cachorros ali, meio que comanda as paradas, faz sentido né, que faz sentido. Mano, 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 eu gostei muito véi, será que esse aqui é skin, pra Angélica Dark? Pra Angélica Dark mano, pra Singélica? Não é tão comum ser, ser ter skin de, de ML Nat 4 né, que não é. Mas ficou bonitona véi, eu gostei mano, ficou bonitona, ela tá meio que numa vibe de uma, de uma freira Dark mano, mais ou menos, sei lá, uma, que ela faz parte de um coven, não sei. É, tem, tem a texturinha né, tem a, tem a, tem a, tem a tesourinha mesmo, é true. Ó, esboço de S3, isso daqui vai ser, peraí, isso daqui vai ser, um vampiro né, novo, será que ele vai ser vampiro? Ou será que ele não vai ser tipo um lobisomem, que tá em treta contra, contra os vampiros? Eu vi falando que ele vai ser um vampiro né, porque ele tem asa, ah é true, é um vampiro. Acabou, toda minha fanfic aqui de, de tretas de vampiros versus lobisomens, na parada. É true, ele tem asa, ele vai ser um vampiro. É isso, é isso, é isso. Mano, mas da hora hein véi, provavelmente esse aqui vai ser o próximo, o próximo Nat 5 RGB, que vai vir pro jogo né mano, que a gente vai, vai poder dar uns tiros aí, e vai saber tipo quem é, quando, quando sair o novo continente. O continente, o continente do Haste, que vai ser pog, pra quem não sabe, o próximo continente que vai sair, é um continente meio que temático de vampiro, porque é onde o Haste, a família do Haste mora e vive, e lá tem altas tretas de vampiro, e dark, e coisa trevosa, e vai ser bem da hora. Bora, continuar. Ó, e aí, que que vocês acharam? Eu gostei. Eu gostei mano. Falaram que tava, ah, falaram que era igual a base, só que branco, mas eu achei diferente véi. Quer ver? Vamos colocar o ML Crawl aqui do lado dele. Nossa, eu curti véi. Pra quem já jogou cabal online, pra quem já jogou cabal online, vai pegar a referência do Mitril, tá ligado? Crawl de Mitrilzão, brabo. Geazão, mano, Crawl GA de Mitril, foda-se. Ficou hype. Ó, e mano, a armadura é diferente véi. Claro, parece umas paradas, porque segue essa mesma, segue essa mesma estética de ser um rolê high-tech, tech-wave, futurista, tá ligado? Então, obviamente vão ter coisas tipo parecidas, mas eu curti bastante véi. Eu achei da hora, que eu achei da hora. Tô parecendo a ombreira da roupa da Aroel. Ah, tem suas semelhanças. Eu curti, eu curti. Eu curti. Ó. Teve uma galera falando que achou a moto meio estranha. Só porque a moto lembra um unicórnio. Mas sei lá, eu achei da hora a moto. Parece um... A cabeça de um Mecha aqui, tá ligado? Parece a... Mano, parece a cabeça de um Eva. Do... Parece a cabeça de um Eva do... Do Evangelion, mano. A moto é um Digimon. Cara, eu achei da hora, eu achei da hora. Essa postura na moto que tá foda, vai ter problema na coluna? Não, é essa. Mano, o cara tá todo corcundinho aqui, né véi? Tipo, ele não tá apoiando aqui no tanque e ao mesmo tempo... É, mano. Isso aqui vai dar uma lordose braba, viu véi? Isso aqui vai dar um leve problema na coluna, mano. De leve, de leve. All you have to do... Ó. Shu ML. Mano, eu gostei muito dessa Shu, véi. Puta que pariu, mano. Braba. Gostei demais. Demais, demais, demais. Shu Air Girl. Ficou da hora. Ficou muito da hora. Ela ficou com uma estética tipo... Steampunk já a mais, saca? Os rolês tipo meio colorido e tal. E os ratinhos dela. Mano. Mano, será que isso aqui é um... Isso aqui, tipo... Essa S3 tem cara de ser um rolê AOE ou um rolê mais single target? Tipo, pela explosão, acho que vai ser um rolê mais AOE, né véi? Porque, tipo, parece que afeta uma área inteira, né mano? Então, tipo, ó. A gente já pode ter um leve spoiler de que a S3 vai ser... Vocês acham que é single target, mano? Eu acho que é AOE, hein véi? Ela mira no alvo. É single. É single. Porra, eu esqueci de deixar o chat na tela, né mano? Pra galera que tá ouvindo pelo YouTube ver o que vocês estão falando. F. Ficou pra próxima, guys. Peço perdão pelo vacilo. Mas, é, é. É, não sei. Eu tinha... Eu tinha meio que recebido aí. Eu tinha meio que ficado com a impressão um pouco mais de que... Sei lá. Era uma... Era uma skill AOE. Porque é uma explosão meio tipo numa área. Tá ligado? Que era meio... Meio que numa área. Mano, eu vou botar o 6 aqui pra vocês dar um tchauzinho. Tchauzinho não, né? Pra vocês entrarem, tipo... No... No gran finale. Tá ligado? Pronto. Vocês estão aqui agora. Vocês estão aí pro gran finale agora da parada. Mano, eu curti, velho. Eu não esperava uma... 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 Uma ML Shu. Porque... Sei lá, mano. Tem tanto boneco que veio antes da Shu e não recebeu versão ML ainda, tá ligado? Que tem. Mas, eu curti muito. Mano, o triste... É que eu não tenho nenhuma Shu sobrando. Vocês têm Shu sobrando? Eu não vou ter emprint pro boneco. Todas as minhas Shus foram pra Shu base porque é emprint de crítico, né, velho? Muito forte. Não tem como. Quer ver? A minha Shu tá SS. Emprint de crítico, mano. Tá maluco. A minha nem tem emprint. A minha Shu nem tem emprint, coitada. É. Se sair essa ML Shu aí, eu não terei. Eu não terei emprints. A notícia boa é que eu gastei 20 tiros nesse lixo aqui, ó. E não peguei. Cadê? Aqui, ó. Eu gastei 20 tiros. E não peguei a Araminta. E também eu... Eu não peguei a... 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 Mas tamo aí, né? 180 do pitch. Teremos um ar do caminho. Até o pitch da ML Shu, se a gente precisar pitar ela. Que teremos um ar do caminho. Mano, mas eu gostei da estética do personagem. Só esses ratinhos aí, meio doidos, né? Vibe Power Ranger. Total. É isso. Muita coisa nova. Muita novidade. Gostei de ver a ML Crawl. Tava querendo ver como é que seria a skin. É... Gostei. Falta ver em game, né? A gente viu mais um esboço, assim, tipo... Da... Da... Da arte conceito. Esboço não. A gente viu arte conceito. Mas eu quero ver ela dentro do jogo ainda. Pra ver como é que vai ficar, tipo, dentro do game. Vamos ter o vampirão novo lá. Que vai sair. Eu tô... Eu tô levemente hypado pra gente começar a explorar esse novo continente. Porque é um continente que parece ter muita coisa da hora. E é isso. Tamo junto. Se inscreva. Fala o que você achou dos personagens, das novidades. E valeu pra assistir a nós. Tchau.